Meu nome é Lucas Mendonça, eu sou ilustrador e quadrinista, trabalho com arte há uns sete anos. E meu trabalho tem uma pegada meio psicodélica e cyberpunk, sempre puxando para a temática mais sci-fi e ficção científica. Eu trouxe alguns trabalhos aqui que são meus principais ilustrações, e são trabalhos que eu gosto bastante, e trabalhos que eu aprendi coisas novas e consegui pôr no papel o que eu esperava. O primeiro deles é esse aqui, que inclusive é a capa de uma das minhas histórias em quadrinhos. Nesse trabalho, eu lembro que quando eu estava fazendo ele, eu tive uma dificuldade no meio, eu queria deixar essa personagem parecer que estava submergida em água, e aí eu consegui fazer esses efeitos na água e no cabelo dela, e eu consegui concluir esse trabalho da forma que eu queria, bem do jeito que eu queria que saísse. Esse outro aqui é inclusive também da minha história em quadrinhos, ela é uma personagem que cria ilusões, e a minha ideia era transmitir isso de uma forma que ficasse figurativa e não literal. Então a cabeça dela está dividindo, não tem tripas saindo para fora, não tem cérebro caindo para fora. Deixar essa forma como se fosse mesmo um holograma, então as cores que eu consegui escolher foram cores que me ajudaram e consegui concluir o trabalho da forma que eu queria também. E esse último trabalho aqui foi um dos primeiros trabalhos que eu me identifiquei com o uso de gradiente, degradê para fazer a iluminação da ilustração. Eu queria alguma coisa que desse uma impressão que ela está num lugar que é quente, e ao mesmo tempo que não apagasse um pouco a personagem. Então aqui eu consegui usar uma iluminação um pouco mais escura de baixo para cima, destacar também um pouco mais a cor azul ali no cabelo da personagem para dar um destaque nela, e dar essa impressão toda de que ela está num lugar um pouco quente para destacar a cor azul. Alguns desafios que eu encontro no meu trabalho é o uso das cores. Eu gosto muito de cores bem vibrantes, e às vezes eu tento colocar muito de uma vez só e acaba ficando um pouco demais no desenho, a pessoa às vezes fica um pouco confusa para onde olhar. Geralmente quando eu estou com alguma ideia, para eu decidir se eu vou continuar com ela ou não para a ilustração, eu faço um rascunho, né? Às vezes pode ser no papel, às vezes pode ser digital mesmo. Então aquele rascunho me ajuda a decidir se eu prossigo ou não com a ilustração. O meu processo criativo começa com um conceito que eu quero passar para a ilustração, né? Então se às vezes eu quero criar uma personagem que seja uma motoqueira, que vive no planeta de Saturno, por exemplo, né? Então eu vou começar a pesquisar referências para esse tipo de ilustração, né? Como que é uma atmosfera que eu quero colocar? Como que é o terreno? Quais são as vestimentas que aquela personagem iria usar? Eu começo muito pela personalidade da personagem, né? Como que essa personagem vai agir? Como que ela vai olhar para a câmera? Então eu busco referências, referências fotográficas, até ilustrações de outros artistas que me inspiram, e isso eu coloco num potinho e aparece a ilustração. Eu acho que a principal diferença que eu percebi do trabalho de ilustração para o trabalho de quadrinista é a questão do enquadramento, né? Então você tem que pensar numa história que você precisa contar. Isso existe na ilustração também, só que a ilustração é uma só. No quadrinho você precisa pensar estrategicamente na cena, na sequência dos fatos. Eu comecei criando ilustrações, eu gosto muito de criar personagens, e eu percebi que com as ilustrações das personagens que eu criei, o conceito que saiu disso, daria para criar uma história, né? E foi daí que eu comecei a desenvolver a história em quadrinho delas. Bom, esse é um pouco do meu trabalho. Se você quer saber mais e busca inspiração, também é ilustrador, se inscreve aqui no Inspirarte.